Bala, na câmera, dedo do gatilho Invocando os meus demônios, a cor e a sarilho Não falamos da minha gang, gang, gang Mãe niggas não batem bem, bem, bem Dama da aula tipo sensei Melhor dessa merda niggas sensei É muito peso, 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 peso Eu sei que essa merda tá a doer Nem sei como tão a se fazer Antes barrava, armada se achava Está quebrada no meu chalet A brincar com o Quebec, arranhar do boquete Deixou só moleque pra tá na minha beca Quem tá fecal e fake, quer curtir a mixtape Tá educado e vai me matar de um espete Tipo que eu sou, aleluia Cara tá podre, ful, não te dou da cara Eu te dou do cu, toco na tua rua De inspirar a tua cumbu Muitas vezes eu naro tipo mamadu Vou mudar de vida, vou vestir com um bú De um supremo tipo filho da Jussa Agarro teu grupo é bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu Bala na camara, teu grupo não fará nada Com tus caras que agora reparas E tanto comparas, mas nunca equiparas Com esse rapinho e da sanzala Atrás da pambala, eu não pensei em Pará Não sei quem cheira, contado bem fi A voz sempre cantará, rivos encantará Não importa o cantinho onde estará Bala na camara, dedo no gatilho Invocando os meus demonios, a cor e a sarilho Fala mal da minha gang 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 Mãe niggas não batem bem 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 Dá uma da aula tipo sem sei Melhor dessa merda niggas sei 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 É muito peso, 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 peso É muito peso, 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 peso É muito peso, 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 peso É muito peso, 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 peso É muito peso, foda o rap se eu to teso Não me levam porque eu peso Fiquei opeso, raps todos e fui desprezo Nas minhas barras tu estás preso, nigga Look at me now, boy Brinco com game, isso é game, boy Mato todos essas ratas Não sobra ninguém, boy Olho o faquete Nigga, tá vindo se mentir Tá a dizer que eu não tá a fazer nada Mas só tô com os meus abolidos E tu veste que o que a gente veste são só marcas Só tu não percebeste que canto lento Mesmo assim não entendeste e até na trocadilha Eu te perdeste Mas deixa, mas tá com nota, não sabe Então cala, boca tô grosso Bebilo, voca mambila é branco Mano, não me toca E essa merda de repriso Então meu cuia Acho que vou ficar vos explicado Eu fame uma 앞esa Vai por ali, vai lhe É muito, é muito peso Pesos, peso, 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 peso É muito peso, 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 peso É muito peso, 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 peso Obrigado.